Olá Itapetininga região, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Fábio da Liberator, trabalho com excursões de compra do Brás para São Paulo, temos serviço de assessoria, temos serviço de coleta, fazemos todas as suas compras aqui na região do Brás, você que é lojista, está precisando de mercadoria diferenciada, como essa, olha só que mercadoria top, também, você está precisando de vestidinho, é um mais top que o outro, olha só, olha esses modelos, vale para mim. É chique, não é? Então você está precisando de serviço de assessoria, serviço de coleta, serviço de transporte, liga para mim no telefone 15 997 25 49 36 que eu vou indicar para você os melhores lugares de compra do Brás. Pensou compra, pensou Liberator, chama!